Então pessoal, estamos aqui começando mais um novo videozinho com o canal Replicando Ideias que é o Manuel Filma. Hoje nós vamos mostrar pra vocês como que nós chegamos a ver esse resultado aqui. Nós vamos mostrar o início de como que nós vamos unir essas placas pra você poder fazer a montagem do vaso. E depois no outro videozinho, estarei mostrando pra vocês o novo que nós confeccionamos dessas placas, tá? Aqui ó, vocês vão ver o detalhezinho que já tem os fiozinhos de arame dentro das placas o qual nós simplesmente vamos pegar aqui com a ajuda de um alicate e vamos torcendo eles até ficar bem firme. Pra depois a gente poder fazer o arremate com o cimento, tá? É bem simplesinho, só deu uma apertadinha, vamos juntar. Aí vocês vão juntar as placas, se você quer fazer de quatro lados, quatro. Se quiser fazer de cinco, cinco. Dá pra fazer com quantos lados quiser. Aí deu juntinho, vamos colocando as outras placas, até nós chegarmos nesse resultado aí. Para fazer o fundo e a união das laterais, nós vamos usar uma areia peneirada na proporção de dois para um com cimento. Então, colocou duas cozinhas de areia, vai colocar uma de cimento. Tem que ser uma massa bem forte. Tem que ser muito bem misturada. E aqui o importante, né? É que você tem aqui que misturar bem misturadinho. Enquanto você ver se nasa cor da areia, não tá no ponto. Ela tem que ficar bem verdinha. Vai fazendo até que fique uma pasta. Não muito mole. E nem muito dura. Antes de começar a fazer a união, é umedecer bem misturado com água, para que a massa permaneça. E daí agora, você vem com cuidado. Em seguida, pra agora, nós vamos partir para fazer um fundo. Aí você vai calcular para que esse fundo fique com uma espessura de dois centímetros a três centímetros. Você vai colocando a massa no fundo, vai acomodando. Só colocando ela, sem se preocupar em acertar. E agora, o segredinho. Um pedacinho de madeira comum, você vai pressionar bem suavemente. Bem suave. Terminada essa parte, nós vamos para a parte externa. Um acabamento externo. Aqui a mesma massa. Duas partes da areia peneirada para uma de espessura. E nós vamos colocar um pigmento. Esse pigmento que você encontra nas lojas de mercado de produção, tem de todas as cores que você quiser. Eu aqui vou colocar um pouquinho de pigmento preto, para deixar essa massa não tão levemente acinantar. A gente vai colocar o pigmento até chegar na cor desejada. E aqui você encontra esses pigmentos em todas as cores. Você pode fazer da cor que você quiser. E aí agora, nós vamos passar para a montagem por fora. O processo é o mesmo. Vamos umedecer as laterais. Deixar bem úmidas. E aqui nós vamos colocar ela chanfrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí agora esperar de 24 a 36 horas para proceder a colocação dos pezinhos e o acabamento final. Então, esse vaso aqui é o mesmo que esse daqui, só que você tem que esperar de 24 a 36 horas para poder fazer o restante. Aí você vai pegar esse vaso, vai virá-lo e vai colocar os pezinhos, né? Você vai coletar quatro pedacinhos de cerâmica, colocar com argamassa e acertar os cantinhos, né? Que são esses daqui. Aí você vai pegar uma lixa bem fininha para fazer o acabamento. E agora, finalmente, sempre vai ficar alguma imperfeiçãozinha. Aí nós vamos usar um pouquinho de resumpe. A cor fica assim o que eu entero. Aqui nós vamos usar uma cor meio escura. Vamos colocar um pouquinho de resumpe. Um pouquinho de água. Agora, vamos mexer até formar uma pastinha. Ó, fez uma pastinha. Aí como vamos aplicar isso daqui? Então, pelas contas, você vai pegar uma borrachinha. Aqui no meu caso, eu peguei um pedacinho de vera. Vamos pegar um pouquinho dessa pastinha e passar aonde ficou alguma imperfeição. Bom, depois que nós deixamos secar um pouquinho e fizemos a correção com o rejunte, nós vamos passar uma lixa bem fininha, só para tirar alguma imperfeiçãozinha bem fininha e vamos proceder para impermeabilização. Feito isso, vamos pegar um paninho seco, dar uma passadinha, né? Bom, aí depois de feito isso, nós vamos dar uma impermeabilizada. É um impermeabilizante à base de água. Você pode passar de duas a três de mãos. É bem facinho. É só dar um pincelzinho comum, você vai passar por toda a superfície dele externa. Ele vai dar uma proteção extra na cerâmica, vai manter o brilho e a limpeza do seu vaso. Aqui, entre de mãos, na aplicação deste impermeabilizante à base de água, é entre duas horas a três horas. Você vem ao toque, mas que sentiu que ele está seco, você pode... É bem fácil de aplicar. Existem pessoas que perguntam se pode usar um verniz também. Pode ser colocado num verniz. Eu não aconselho, porque o verniz, às vezes, ele, com o tempo, ele começa a descartar e o efeito não é bom. Você pode renovar uma vez por ano, passar mais uma demãozinha para manter o brilho. Agora é observar um espaço entre demãos, de duas a três horas, e está pronto para o plantio.